O Betinho, cuida baixo. Ué, eu entrei não. Eu entrei não. Nossa, eu tô indo de Snipe aqui na... Eu vou ter lá, galera. Tô ruchando já. Meio, Igor. Aí na tua frente tem outro, na tua costa, Igor. Vai, Finesse. Sobe. Ai, me lota. Boa, boa. Nossa, velho. Miado, calma. Outra bandeira. Costas, costas, costas. Aí, Finesse. Calma, 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 calma. Não corta, Finesse. Valeu. Fica aí, Betinho. Fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Ali, estalecendo. Fica aí, fica aí. Ele vai no bomba em cima de tu. Acho que ele vai subir com bomba de cima. Fica aí. Fica aí. Ó, vai em cima de tu. Já subiu. Plantando, plantando direita. Direita, direita, direita. Aí, 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 em cima de tu. Ó, tá dentro do bomba. Dentro do bomba. Dentro do bomba. Em cima, em cima, em cima. Pulou, pulou, pulou. Vai, Betinho. Atira. Calma, calma. Eu tinha puxado a granada na hora errada. Não é pra puxar, não. Não. Nem taca nele. Ali tu ia tomar um red mesmo. Se ele não puxa a granada, ele mata o cara, Finesse. É. Vou roxar meio. Vou roxar meio. Vou roxar meio de novo, Finesse. Vou jogar smoke, sai. Vou jogar smoke, sai. Joga smoke, joga smoke. Campera, campera, campera porra aí. Se esconde atrás desses bagulho aí. Pronto. Fica aí dentro, fica aí dentro. Fica aí dentro que eu vou subir o Tune. Fica aí. Tem um na flag deles. Aff. Fica aí, dentro desse buraco aí, people. Tem dois lá na casinha e o outro lá. Dá pra ter lá Tune aqui? Flag deles tem um. Dá pra subir e sobe. Nossa, velho. Dois ali. Olha que desgraçado. Costa. Costa, Jota. Tem dois. Costa tem dois. Calma. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí, velho. Tem que marcar recuado. Jota. Calma, calma, calma. Tá aí, Jota. Calma, calma. Fica aí. Quando eu falar prepare você já chega atirando, pô. Não mira não. Fica aí. Fica aí. Prepare, prepare, Jota. Prepare direito. Vai. Isso. Boa. De novo, de novo. Calma, ele já sabe que eu tô aqui, pô. Calma, eu vou ficar atrás da pedra aqui, ó. Ih, tela. Peraí. Tela lá, filho. Tela lá que eu tô dando no Betinho. Calma, Betinho. Tela aqui. Tela. Tela. Meio. Fica aí, Betinho. Fica aí, Betinho. Fica parado assim, Betinho. Tá vindo, Betinho. Calma. Calma mesmo. Prepare, prepare, Betinho. Prepare, Betinho. Boa, Betinho. Que prepare lindo, velho. Lodge. 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 100% Lodge. Fica isso. Tela aqui o túnel, hein. Não esquece isso, não, hein. Tela que eu tô dando lá. Eu tô aqui no respawn deles. Fica aí, Betinho. Caralho, conseguiu ganhar ele? Eu tô aqui no respawn dos caras. Deixa eu procurar ele. Então fica daí de snipe aí, mano. Eu tô aqui. Fica parado, fica parado, Betinho. Tira a cara, tira a cara, velho. Aí, tá com o Betinho embaixo. Desce. Desce, 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 JP. Desce, JP. Desce, desce, desce essa porta que eu tô pegando por trás. Desce essa daí mesmo, Jota. Não dá shift, não. Boa, Jota. Boa, Jota. Boa, Jota, PR. Nice, Jota. Nice, Jota. Nice, Jota, cara. O que foi gelo agora do meu quando eu falo? Valeu, nice, Jota. Ó, esmou aqui no meio de novo, hein. Atividade, hein. Cuidado só com as naves agora. Fica naquele buraco. Fica naquele buraco lá que eu... Vai lá, vai lá. Ó, vão ir tudo baixo. Vão ir tudo baixo. Vão ir tudo. Desceu dois. Eu vi. Pode ajudar aqui, então. Já fica aí. Já fica abaixo. Minhado, pedra minhado. Pedra minhado. Tá minhadão. Acertei três tiros nele. Boa. Porra, minhadão lá no... Lá no... Aí, ó. Boa. Falei, fitinha. Três de baixo. Essa porra desse... Esse ganho aqui vai ganhar todas nas no agora. Qualquer... Ruxa meio. Falei da ruixa ruxar com o Pipo, Betinho. Ruxa sempre com o Pipo, tá lá ó. Tá lá abaixo d'água. Calma aí... É de shift. Aí tem um aqui, Betinho, calma, tem um aqui já, em cima, não é velho. Ó, se eu matar um, cara, espera eu matar um, espera eu matar um, espera eu matar um. Calma, Betinho, vem meio, vem meio agora, Betinho, vem meio. Ó, JP, JP já subiu meio, pode subir pro JP. Pode subir, pode subir, pode subir, Jota, 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 sobe, sobe, sobe. Sobe, já meteu o smoke, já meteu o smoke, ó, dá couve, dá couve pro Jota, porra. Vai, dá pro que eu joguei o smoke, vai, pai, ele não me viu. Linda, Jota, que porra essa do smoke é boa, hein. Joga smoke planta, não tem na caixa d'água não que tinha velho. Tem, 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 tem. Quem é? Calma, calma, sou eu, sou eu. Caralho, pode subir rápido. Eu acho que esse moleque roxo abaixo. Vai vim nosso respawn então. Tô mirando aqui. Fica aí, fica aí. Aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa, eu tava coçando meu, minha perna. Ganhou. Gostou dessa da smoke, né? Gostei dessa da smoke com esse canal. Fica ali, uma ali. Entendeu? Cadê o Pipo? Gair não me vê plantando, porra. Boa mesmo, velho. Fica feita. Essa daqui eu que inventei, não foi o que aprendi com ninguém não, hein. Papo reto. Nossa! Tá no meio, tá no meio. Tá trincheira a um, velho. Tá na trincheira bugando, dá cara não. Vai, vai Jota, vai Jota, na trincheira aí não. Vai pra frente, vai, vai. Aí. Nossa, Jota. Porra. 32 de HP ele tá. Miele todo, miele todo. Calma, calma. Tá dando lag aqui essa porra, calma. Puxa, puxa, calma. Estou estrelando, Jota. Aí ó, mataram. Planta, Finner, planta. Não, calma, 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 calma. Não precisa plantar não. Não precisa plantar não, calma. Pode plantar já é nosso, pô. Planta. Planta, planta. Eu vou ficar no mesmo lugar do camp. Estou estrelando torre, torre não tem. Tá lá. Ele vai vir debaixo aí, JP. Vai vir debaixo. Subiu, subiu, JP. Aí ó, caixa d'água. Aí. Nossa. Só até lá. Corre, 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 corre. Tá minhado, tá minhado. Corre, vai. Sobe torre, sobe torre tu. Sobe torre tu. Sobe torre tu. Sobe torre tu. Sai daqui. Meu Deus do céu. Calma, porra. Caralho. Calma, Pipo. Ai. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Vai no bomba, bomba. Pela bomba. Desplantando, desplantando. Não, 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 não. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Agora vai. Agora pode ir. Vai. Tava falando desplantando. Boa. No camp eu fiz isso ontem, velho. Fica ali embaixo, ninguém vai saber, pô. Início da rodada. O outro quer vir para o disjunto. Sai daqui, rapaz. Oxi. Tô rushando no meio, vó. Se tu conseguir ganhar... Vai, vai que eu vou jogar... Vai. Conseguiu ganhar em cima, Pipo. Pra plantar. Já. Planta, planta. Vai. Pode jogar esmoço. Planta. Vai, planta. Correu, Betinho. Está no primeiro andar torre. Primeiro andar torre. Aqui, eu vi ele, meu lado. Nossa, ele está aminhado pra caralho. Giovanni está nessa red. Aí, ó. Matou. Vou para a minha estratura gelada. Corre, novinho. Lá do nosso red de pau. Casinha, 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 casinha. Casinha da nossa red de pau. Lá da torre. Três plantas. Três plantas. Três plantas. Porra, gostei dessa.